Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Falando em economia, hoje eu vou responder a seguinte pergunta. O que é a curva de Philips? Acompanhe com a gente. A ex-presidente do FED, ou seja, o Banco Central americano, disse em setembro de 2017 que se o crescimento do emprego nos Estados Unidos continuasse aos níveis verificados até então, que o país teria problemas inflacionários no futuro. Peraí, mas afinal, qual é a relação entre emprego e inflação? Essa relação é dada pela curva de Philips. Vamos olhar para este gráfico que está aparecendo para vocês. Neles, nós temos a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Pelo gráfico, fica claro que há uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a inflação. Essa é a famosa curva de Philips. A partir da curva de Philips, nós podemos perceber que os formuladores de políticas econômicas têm que priorizar entre o desemprego e a inflação. A curva de Philips originou-se da análise do crescimento dos salários nominais com relação ao desemprego. Essa descoberta de Philips, utilizando dados do Reino Unido de 1861 a 1957, sugeria que havia uma relação negativa entre a taxa nominal de crescimento dos salários e o nível de desemprego. Mas afinal, por que é um trade-off entre desemprego e inflação? Vamos observar este gráfico. Imagine uma situação onde eu tenho um deslocamento da demanda agregada para a direita, ou seja, a minha demanda agregada aumenta. Isso gera, por consequência, um aumento do PIB real. Desta forma, as empresas contratarão mais trabalhadores, implicando numa redução da taxa de desemprego. No entanto, à medida que a economia se aproxima da plena capacidade, isso gera pressões inflacionárias, ou seja, os próprios trabalhadores passam a exigir aumentos reais em termos de salário, ou até mesmo o que nós observamos é que, em função do aumento da demanda, as empresas repassam isso ao nível de preço. Portanto, nós temos como neste gráfico um aumento da demanda agregada, gerando, por consequência, uma redução do nível de desemprego, mas, por outro lado, levando a um aumento do nível de preços, ou seja, inflação. Assim, com um crescimento econômico mais rápido no curto prazo, o que nós observaremos é uma redução do nível de desemprego e, por outro lado, uma pressão inflacionária. Desta forma, o que a curva de Philips nos mostra é, quando nós mudamos neste gráfico de um ponto para outro, nós estamos tendo um trade-off de redução do nosso nível de desemprego, ou seja, nós estamos abrindo mão desta relação do emprego e tendo um maior nível de inflação. Se uma economia experimentasse inflação, o Banco Central certamente aumentaria as taxas de juros para conter este aumento da inflação. O aumento da taxa de juros iria reduzir os investimentos e o consumo das famílias. Desta forma, eu teria uma redução da demanda agregada. Uma redução da demanda agregada iria provocar uma redução no nosso PIB real. Consequentemente, as empresas reduziriam o seu nível de contratação e nós teríamos novamente um aumento do nível de desemprego. Tendo entendido a ideia central por trás da curva de Philips, nós vamos perceber, por exemplo, nos Estados Unidos, o FED tem utilizado a política monetária muito mais com viés para reduzir o nível de desemprego do que necessariamente preocupado com o impacto inflacionário. A maioria dos economistas concorda que pode haver esta relação inversa entre desemprego e inflação no curto prazo. No entanto, isto não é um consenso no longo prazo. Não é o objetivo deste vídeo, mas dentro da economia há diversas escolas, tais como os economistas monetaristas ou os keynesianos, que fazem sérias críticas à abordagem dada pela curva de Philips. Falando, inclusive, em críticas à curva de Philips, veja este gráfico. Neste gráfico, nós temos três curvas. E perceba que as bolinhas amarelas referem-se ao período mais recente. No período mais recente, o que nós observamos é que não necessariamente nós temos observado uma relação inversa entre desemprego e inflação. Aparentemente, parece uma reta horizontal. Ou seja, o que nós observamos até meados da década de 80, principalmente na América Latina, foi uma relação inversa entre desemprego e inflação. No entanto, a própria América Latina encarregou-se de mostrar algumas críticas à curva de Philips. Por exemplo, quando vivemos o período de estagiflação, ou seja, um elevado período de inflação com um elevado nível de desemprego. Se nós voltarmos para aquele gráfico, nós podemos dizer que a curva de Philips morreu? Alguns economistas dizem que o impacto das empresas estrangeiras nas economias, ou seja, o impacto da globalização, forçou com que as empresas não necessariamente repassassem aumentos salariais aos trabalhadores em função do aumento da demanda agregada. Outros economistas ainda argumentam que os bancos centrais se tornaram mais confiáveis no combate à inflação, motivo pelo qual, nos períodos mais recentes, nós observamos uma redução da importância da curva de Philips. Apesar disso, é muito comum ainda nós observarmos uma discussão olhando para a ideia de curva de Philips, ou seja, considerando este trade-off entre inflação e desemprego. Bom, pessoal, isso é tudo. Hoje você aprendeu essa relação entre desemprego e inflação. Quer saber mais sobre economia? Acompanhe no nosso canal. Valeu!